Esse vereador Messias Gonzaga, a gente chama eterno vereador, perdeu muito com a saída desse grande líder, saiu de Feira de Santana, retornou, não quis disputar o pleito eleitoral, também não aceitou ser vice-prefeito de Zaneta aqui na Feira de Santana. O senhor acha, o senhor tem certeza, é o fim das oposições no Brasil em Feira de Santana, o PT acabou e com ele levaram muitas siglas partidárias, até o PCdoB reduziu por estar aliado o PT, o senhor concorda com isso? Não, não concordo porque não é assim, acho que o PT sofreu bastante, é verdade, infelizmente, o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina, ele foi, houve uma tentativa da grande imprensa brasileira, da burguesia, dos grandes partidos, outros partidos. Mas da imprensa ou do próprio PT que meteu a mão no cofre, no dinheiro? Se for meter a mão no cofre, quem mais meteu a mão no cofre, a imprensa não fala, por exemplo, quem mais tem gente corrupta... Fale aí que eu falo, mano. Quem mais tem gente corrupta na República é o PMDB, o PP e outros, o PSDB, o DEM, esses partidos sim, a corrupção tem uma origem, vem muito atrás. O PT, coitado, pegou o barco andando, cometeu alguns equívocos, mas tem muitos acertos. O Brasil é outro país, era outro país, até derrubarem, tirarem, através de um golpe, a presidente Dilma. Então, isso tudo foi o PT e os partidos de esquerda e partidos coligados que fizeram o desenvolvimento do nosso país, as conquistas sociais, trabalhistas, nesse governo, que agora tudo está sendo enterrado. Vide a aprovação da PEC 241, que vai aniquilar com a educação pública gratuita de qualidade do país, vai piorar cada vez mais a situação de saúde do nosso país, porque durante 20 anos não se vai investir mais nada em saúde, em educação, não vai ter mais universidade pública como nós fizemos nos nossos governos, não vai ter mais escola técnica pública como fizemos nos nossos governos, enfim. O pré-sal que se entregou acabou com a Petrobras, a proposta de apurar a corrupção, cuja origem está lá atrás. Eles acabaram com a empresa. Isso é um processo dirigido pela grande burguesia brasileira e internacional, que tem interesse em dominar. E a divão agora, olha, a maior riqueza que nós temos no nosso país, no nosso subsolo, que é o petróleo, acabamos, esse governo temem, traidor, ele e a sua tropa entregaram o pré-sal para empresas estrangeiras explorarem. Então, tudo isso é sinal? Mas, meu nobre jornalista, meu jornalista também, né? Eu sou também jornalista, meu nobre repórter, diretor do Inema, não é todo dia que a gente encontra o Michel Sengono, para fazer um bate-papo agradável desse. Quero convidar também o senhor para participar uma hora com o Vivo da TV Calderão, do nosso programa, que vai enriquecer muito o nosso debate. Mas, de qualquer maneira, o PT meteu uma mão. Não foram todos, mas uma parte, meteram a mão. E o senhor viu que alguns candidatos correram do PT, tentaram sair candidatos por outras siglas partidárias, e não obteram, estavam na frente das pesquisas, como começaram a atrelar essas pessoas ao PT, descambaram nas pesquisas e perderam as eleições. Ora, o bombardeio de 13 anos em cima do PT foi muito grande. Era um cerco permanente, diário, que se fez para se extinguir com uma sigla tão importante como o PT e outros partidos do campo de esquerda. Então, o resultado foi esse. E carregaram nas tintas a tal Lava Jato. Foi seletiva, é seletiva, é uma excrescência, é uma imoralidade. Só fiscaliza, só entrega a deleção premiada. A deleção premiada da Odebrecht agora, quando o cara começou a dizer de que botou, que a Lava Jato depositou, a Odebrecht, melhor dizendo, depositou 23 milhões em um banco da Suíça. Para o senhor José Serra, este bandido traidor, eles dispensaram a delação premiada da Odebrecht. Quando Temer, Temer já foi citado cinco vezes. Aécio Neves é um dos mais citados nas delações premiadas. Eduardo Cunha foi preso agora, por acaso. A mulher dele está solta. São tantos bandidos, esses sim, verdadeiros corruptos do país, que estão soltos, que esse tal moro, que será jogado no lixo da história, logo terminar o seu serviço sujo, mas carregado nas tintas, quando eles falavam em gente ligada ao PT, ou que fosse do PT. Então, é algo que não se pode acreditar. Não tem nenhuma seriedade nesse processo da Lava Jato. E outra coisa, é verdade que os partidos de esquerda saíram derrotados nesta eleição. Mas isso é coisa passageira. Porque os batedores... Ainda tem salvação? Os batedores de panelas, bando de traidores, não estão batendo panelas agora. Agora deveriam bater panelas, porque agora é que a corrupção está aí, está graçando. Não estão batendo panelas com a entrega do nosso pré-sal. Não batem panelas pelo ensino médio, que vai se acabar, não vai ter mais ensino público, pela falta de recursos para a educação. Tudo isso aí, eles estão encarando com normalidade. Mas, logo, logo, as panelas vão bater, porque vai atingir não apenas os coxinhas, vai atingir a todo mundo. O Brasil vai estar passando por um retrocesso de mais de 80 anos. Então, logo, logo, nós retomaremos o nosso caminho. O nosso curso é claro que vai ser difícil para você reconstruir. Nós construímos um projeto de nação independente e eles estão destruindo. Nós vamos ter que retomar isso tudo novamente. Mas não é o fim. Ninguém imagina que seja o fim. Trinta anos, você é capaz? Espero que não. Espero que não. Eu acho que isso são dois anos. Olha, não vai durar um ano. A luta é prender Lula. Você acha que prende Lula antes das eleições? Todo o objetivo da Lava Jato é prender Lula. Não há razão, não tem motivo. É um absurdo. O mundo inteiro defende Lula. Lula é um líder mundial. Aqui, no nosso país, é que quer marginalizar o Lula. Mas não há prova. Nunca tiveram uma prova nenhuma. É tudo aí uma invenção, uma invencionista. Eu acho que não prende Lula coisa nenhuma. Ele andou perto de prender o Lula. Não deu certo, não passou o tempo. Por que não prende Serra? Por que não prende Temer? Por que não prende Aécio? Por que não prende essa tropa toda? Por que não prende Alckmin com o escândalo lá em São Paulo, da merenda escolar? O escândalo do metrô? Por que não prende? Então é algo que desmoraliza-se. O mundo inteiro não acredita nessa Lava Jato. Para encerrar esse bate-papo agradável, você vê como a Câmara de Vereadores perdeu com a ausência de Mises Gonzaga na Casa Legislativa. É um cara como esse que tinha que ser ouvidor, procurador, detentor, qualquer coisa da Casa da Cidadania. Atenção, é presidente imbatível, Rony. Rony está imbatível aí, que todo mundo já se rendeu à força do vereador Rony. O Mises Gonzaga está aí, um dos melhores assessores que essa casa poderia ter, né? Já que tem o ouvidor 1, cria o ouvidor 2, já que está criando tantos cargos. Mas, Feira de Santana, o Zé Ronaldo se tornou imbatível. 71% destruiu a oposição. O senhor, que é um candidato forte, ia ser o vice, desistiu. Todo mundo desistiu. Na verdade, pegou um vice apagado, desconhecido, que as pessoas ficavam brincando. O Zé Neto arrumou um vice, um vice, em ritmo de aventura, Oswaldo Ventura. Foi uma aventura a candidatura das oposições em Feira de Santana? Bom, primeiro, eu agradeço os elogios que você me faz. Você é uma pessoa muito gentil, meu amigo. Eu fico muito honrado e agradecido por essa forma de você se expressar. Mas, segundo, eu tenho que lhe dizer que não concordo em absoluto. Oswaldo Ventura, que é um militante histórico da esquerda do nosso país, um homem que tem uma história invejável de lutas, de defesa dos interesses do nosso país, de Feira de Santana, foi presidente do Sindicato dos Bancários, naqueles tempos da ditadura, lá atrás. Não era moleza ser sindicalista que tem, moleza é hoje. Oswaldo Ventura veio de lá. Oswaldo Ventura foi da UAB de Feira de Santana. Passou sempre em colume, sempre com um currículo invejável, pessoa séria e dedicada. Foi vereador aqui na Casa Legislativa, um bom vereador. Eu lhe fiz oposição, mas respeitosamente. E o Oswaldo Ventura é um militante do meu partido. Foi indicação minha, do PCdoB, para o Oswaldo Ventura ser o vice de Zé Neto. E ajudou muito, e muito o Oswaldo. Em que pese ter 78 anos, tem uma vitalidade invejável. Ah, se nós chegássemos a essa idade com aquela vitalidade. Então, não foi por isso que nós perdemos a eleição. De jeito nenhum. Ah, são vários outros fatores. No geral, toda oposição foi uma tragédia. Meu nome é o vereador, ex-vereador Messias Gonzaga. Na toda oposição, teve candidato como o Ângelo Almeida, que não passou de 2.500 votos. Nem chegou nem a 3.000 votos. Uma tragédia. Infelizmente, nós não conseguimos, em que pese os avanços do país, até o governo Dilma, projetos nossos, em que pese os avanços da Bahia, com o governador Wagner, dois mandatos, e com o Rui Costa, que continua a fazer um governo de qualidade para toda a Bahia. Mas em Feira de Santana, nós não conseguimos que esse projeto se fixasse em feira. Isso é um fato real. As oposições em feira, nós ficamos sempre muito pequenos. Então, o Zé Ronaldo, que já domina a cidade, que quando terminar, quando começar o seu novo mandato, vai para 20 anos, é um ciclo e tanto. E ele conseguiu dominar, para ter todas as forças políticas, ele levou muita gente que era do nosso campo, que nos traíram vergonhosamente, foram para o lado de lá, fortaleceram o campo do inimigo. Ele conseguiu a vitória expressiva. Ninguém esperava que ele ganhasse com a margem tão folgada. Não ganhou, mas faz parte. O povo de Feira de Santana foi quem escolheu. Se o povo escolheu, nós temos que aceitar o resultado. Obrigado.